Fala galera, aqui é o Matheus do Amizade de Lima Histórica e hoje eu estou aqui com o meu cavalo pra falar com vocês sobre o combate montado. Começando aqui o vídeo, bem, esse daqui não é exatamente um cavalo, mas é uma adequação, né? Eu não tenho nem espaço aqui nesse apartamento pra gravar esse vídeo que a gente era pra trazer o cavalo pra cá. Então, isso daqui é um cavalo, aqui tá o pescoço do meu cavalo, estou montado no meu cavalo, vamos fingir que isso daqui é um cavalo. Algumas coisas que eu preciso falar um pouquinho é que, pro estilo de montaria, né, europeia da época medieval, você não tinha os joelhos dobrados. Quem cavalga hoje vai entender que você cavalga com o joelho dobrado. Naquela época, entretanto, suas pernas ficavam praticamente, completamente esticadas, obviamente pra baixo, não dá que eu tô pisando no chão, mas essa era a ideia. Outra coisa, é claro, se cavalgava com rédeas. O que isso significa? Significa que a sua mão esquerda vai estar sempre segurando as rédeas. Ou seja, você não vai conseguir usar direito uma arma de duas mãos. Essa mão daqui ficava nas rédeas o tempo todo, então ela praticamente era inútil em relação ao combate em si, né? O que que se fazia, entretanto? Você poderia usar algo desse tipo. É claro, como isso daqui não é exatamente um cavalo, não tem muito espaço, fica difícil mostrar exatamente. Mas você seguraria isso do seu lado. Geralmente esses escudos tinham um pedaço de couro aqui pra você amarrar no pescoço, que você poderia soltar o escudo, qualquer coisa ele continuaria pendurado. Ou seja, você nem precisaria segurar o escudo. Você poderia deixar ele caído. Ele ainda assim te traria proteção de um lado. Com essa mão você segura as rédeas e move o cavalo. Ou então você pode sim segurar o escudo e as rédeas com a mesma mão. E você comanda o cavalo e fica com o seu lado protegido. No entanto, pra fazer isso, você precisa de um tipo específico de escudo. Um escudo que tenha amarrações. Você não vai conseguir fazer isso direito, né? Com aquele tipo de escudo de pega central, que você segura no meio. Eu fiz um vídeo explicando aqui sobre alguns tipos de escudo. Tá no card aqui ou aqui. Eu não sei de que lado fica no final. Mas clica aí no card que você vai ver esse vídeo. Já falei aqui do escudo. Ele começou a cair em desuso. Ele foi ficando cada vez menor, né? Até cair em desuso total. Ou semi-total. Lá pela segunda metade do século XV, no século XVI, já praticamente ninguém usava um escudo em campo de batalha. Por quê? Porque você tinha uma armadura que a sua ombreira, né? Eu não sei como é que fica o nome disso em português. Mas a placa do seu ombro, ela era grande o suficiente pra proteger toda essa parte daqui. Que era a parte que os escudos protegiam essencialmente nessa época. Ou na época ligeiramente anterior, né? Os escudos ficaram tão pequenos a ponto de proteger só essa parte do corpo. Eram os escudos que você literalmente amarrava aqui no braço. Então a armadura começou a cumprir esse papel dos escudos, de proteção passiva. Começou também a colocar-se um pouco de armadura nos cavalos. Então também a armadura cumpria esse papel de proteger os cavalos. Que o escudo conseguia dar um pouquinho de proteção pros cavalos. E várias armas podiam ser usadas de cima do cavalo. Em especial, armas de mamão. Como essa espada. Quer dizer, não exatamente como essa, né? Isso daqui é uma espada de treino. E ela fica meio camuflada aqui com a parede branca atrás. Mas eu acho que vocês ainda vão conseguir entender os meus pontos. E o primeiro deles é... Tenho o pescoço de um cavalo na minha frente. Eu não posso mover ela do jeito que eu quiser. Matei o bicho. Matei o bicho. E eu não quero, obviamente, matar o meu cavalo. Então eu tenho que dar golpes muito mais simplistas. Assim. Assim. Talvez assim. Mas tomando muito cuidado sempre com o cavalo. Estocar é uma ótima opção. Tanto pra um lado quanto pro outro. Mas sempre dando a volta no pescoço do cavalo. Que fica aqui. E isso também significa outra coisa. Se eu tô cavalgando na direção de um inimigo. Eu tô cavalgando errado. Porque eu não quero que o inimigo esteja na minha frente. Senão eu não posso atacar ele. Eu quero que ele passe pelo meu lado. Então eu tenho que cavalgar um pouquinho fora da direção do meu inimigo. Pra passar do lado dele. E poder atacar. É assim que funciona. A gente pensa, né? Principalmente quem não cavalga. Mas até mesmo quem cavalga muitas vezes pensa isso. Que a gente cavalga na direção do inimigo. Quando na verdade a gente cavalga pra passar do lado do inimigo. E poder acertar ele. Outra coisa que eu quero falar bastante sobre o combate. Especialmente com espadas. Ou martelos, massas. Armas de uma mão que você pode se utilizar em cima de um cavalo. Inclusive martelos e massas. Podiam ser bem populares em cima do cavalo. Porque o cavalo. Ele tem uma força, né? Ele vai cavalgando. Você adiciona as forças do seu golpe. A força do movimento do cavalo. Então se você tiver com uma arma que aplica uma força grande no oponente. Como é o caso da massa. Do martelo de guerra. E esse tipo de arma de impacto, digamos assim. Se você usar essa força pra dar um golpe, por exemplo. Um golpe que vem daqui de baixo. Que vai acertar com o momento do cavalo. Até mesmo um golpe de cima, assim, mais simples. Você vai dar um estrago muito maior no seu inimigo. Especialmente se você atingiu o elmo. Que com a espada não ia fazer grandes coisas. E basicamente todo mundo tinha um elmo nessa época. Muito difícil de você achar um guerreiro no campo de batalha sem um elmo. Mas um elmo não ia proteger de um golpe desses. Você ia, no mínimo, apagar. Provavelmente morrer. Mas é claro, a espada podia ser usada especialmente contra inimigos sem armadura. De cima de um cavalo. Espadas de uma mão. Inclusive muita gente fala de espada bastarda. Espada que pode ser usada com uma mão ou com duas. De cima de um cavalo. Esse tipo de espada é genial. Por quê? Você não precisa de muita destreza pra usar a espada em cima de um cavalo. Que eu digo de redirecionar a lama. Ele faz o golpe de vem pra cá. Vira pra cá. Faz isso daqui. Porque você vai estar dando golpes simples. Provavelmente em pessoas abaixo do seu cavalo. Ou então, mesmo que seja em pessoas cavalgando. Ela vai passar por você. E não vai ter muita coisa pra você fazer. Vai ser algo rápido. Porque se você estiver indo na direção da pessoa e ela estiver passando. Na hora que vocês passarem uma pela outra. Vai ser um negócio de um golpe, dois no máximo. E vocês vão ter que dar a volta. Então, a espada não vai precisar ser ligeira. Então, se você pegar uma espada. Que você consegue usar em uma mão. De cima de um cavalo. Não quer dizer que você vai conseguir usar ela tão bem fora do cavalo. Porque é outro tipo de combate. É um combate muito mais ligeiro. Aqui é um combate. Que ele também é ligeiro. Mas ele é ligeiro de outra forma. Porque você tem um tempo muito pequeno pra reagir. Que é o tempo em que você está passando pelo seu oponente. Então, esse tipo de espada. A espada bastarda. É genial pra quem está de cavalo. Porque você passa com uma mão. Caso você caia do cavalo. Seu cavalo morra. Qualquer coisa que aconteça do tipo. Você vai usar a espada com as duas mãos. Que agora você tem as duas mãos pra usar. E pronto. Agora você tem uma arma que tem mais poder. Porque a maior diferença é essa. Você consegue através da alavanca que se forma. Você consegue ter muito mais precisão e poder com a arma. Do que você tem com uma mão. A velocidade até muda. Mas não muda tanto. Eu consigo mexer isso aqui bem rápido. Eu também consigo mexer isso um pouquinho mais rápido ainda. Com duas mãos. Mas não é uma diferença tão gritante assim. Um outro ponto que é o que eu já falei. Quando você está lutando com uma espada. O lugar onde você tem o maior alcance é aqui. Com o seu punho na mesma altura que o seu ombro. Esse é o ponto de maior alcance. Se você for lutar assim. Você não vai conseguir atacar ninguém que não esteja a cavalo. Você tem que abaixar. E quando você abaixa o que acontece? Seu alcance. Olha o meu alcance aqui. Abaixei, abaixei. Ele começa a diminuir. Então você vai ter menos alcance. Porque você está com a mão abaixada. Imagina o homem virtuobiano do Da Vinci. Ele está com os braços abertos assim. E tem um círculo ao redor dos braços dele. Esse é o alcance dos braços. O alcance dos braços se move em círculo. Então aqui, com ele para baixo. Eu tenho menos alcance. E quem está no chão. Consegue com o braço esticado. Acertar minhas pernas. A gente pensa no tamanho de um cavalo de hoje. Geralmente a cernelha dele. Que é mais ou menos aqui no pescoço. A parte que a gente monta dele. Está na altura da nossa cabeça hoje em dia. Você tem um cavalo bem alto. Sendo que naquela época. Porque a gente tem indícios de que os cavalos tinham pouca coisa de altura mais do que a gente. A gente tinha a altura de um cavalo. Quase a altura de um cavalo. Então os cavalos eram menores. Isso sim. Você passa a ter um pouquinho mais de alcance na hora de atacar as pessoas. Porque você não tem que descer tanto quanto você teria um cavalo moderno. Pouca coisa aqui de descer você já acerta. Mas também isso significa que uma pessoa que está esticando aqui. Consegue acertar você pelo menos na barriga. Talvez na região da pélvis. Então você está em desvantagem de alcance. Pouca desvantagem. Mas ainda é uma desvantagem. E a pessoa está com uma vantagem. E na qual ela consegue acertar idealmente a sua barriga. Que é um lugar horrível para ser acertado. Se ela levantar um pouquinho só que seja. Levantou aqui só a ponta. Já pega exatamente no seu coração. Pulmão. Pode pegar fígado. E vários órgãos que são muito perigosos. Então. Você está em certa desvantagem em cima de um cavalo. Especialmente se for num duelo. Porque num duelo a pessoa se concentra só em você. Agora se for por exemplo. Muita gente. Imagina. Uma fileira de 20 pessoas montada a cavalo vindo para cima de você. Com uma fileira de mais 20 atrás. Com outra fileira de mais 20 atrás. Não tem muito o que fazer. Principalmente se você estiver só ali parado. Com uma espada que seja. Imagina você estar ali com uma espada. Vendo um monge de cavalo vindo para cima de você. Já era. Tu vai tomar a porrada. Tu vai morrer. Agora. Enquanto só tem um. Você só tem que se preocupar com ele ali. Você só tem que desviar do golpe dele e contra-atacar. É muito mais simples. Até porque. Quando você está. Numa situação de cavalo. Por exemplo. Eu. Aqui. A cela medieval. Ela travava as suas costas. Para se você tomar um golpe. Você não. Pum. Cair do cavalo para trás. Ele te travava. Você ainda podia cair. Ainda podia cair. Mas o golpe tinha que ser muito mais forte. Para poder te derrubar. Mas o que isso significa? Que você não tem muita mobilidade. Você consegue se mover um pouquinho. Assim. Para os lados. E é isso. Ou seja. A partir do momento que você. Passa. Da pessoa. Você está em muita desvantagem. Porque ó. Eu estou tendo que olhar para trás. Enquanto o meu corpo está virado para frente. Para me defender. E se eu passar com ele à minha direita. Se eu passar com ele à minha esquerda. É pior. Porque eu tenho que virar muito mais. Olha. O quão virado eu estou. E o meu alcance com a arma diminui muito. O meu alcance máximo para esse lado. Basicamente. É da guarda para cima. Porque a cabeça da pessoa estaria aqui no máximo. Então a cabeça da pessoa estando aqui. Esse é o meu alcance. Agora. Aqui. Eu nem consigo. Esticar tudo. Aqui. A cabeça da pessoa estaria aqui. Olha o quanto aumentou o meu alcance. O meu alcance aumentou basicamente. Do meu cotovelo. Até a guarda aqui da espada. Um pouquinho mais na verdade. Então. A pessoa. Estando na sua esquerda. Principalmente atrás de você. É um problema gigante. Quando você está a cavalo. A sua direita também é um problema. Ela está atrás de você. Mas é um problema menor. Então. Se a pessoa está a pé. E ela. Bloqueia o seu primeiro golpe. Ela tem. Um milésimo de segundo ali. Um tempo muito curto. Mas um tempo que você não vai conseguir. De jeito nenhum. Acertar ela. E ela vai conseguir te acertar. E vai existir isso. Porque você não vai ficar parado com o cavalo. Lutando contra a pessoa. Porque senão é muito simples. Ela só tem que defender os golpes de cima. Ela faz uma guarda aqui. Assim. Pronto. Tu não passa. É pouca coisa que ela tem que ajustar para os seus golpes. E aí. Pum. Acertou. A anca do seu cavalo. Seu cavalo vai pular. Você vai cair de cima do cavalo. Vai ficar no chão. Estatelado. Pum. Acabou. Você morreu. Então você não quer ficar parado. Lutando de cima de um cavalo. Com uma pessoa a pé. E se movendo. Você tem esse momento. Você sempre vai ter esse momento. Que você vai passar pela pessoa. E se ela bloquear o seu golpe. Que de novo. Ela sabe que vai vir. De cima. Mesmo se ele vier nesse ângulo aqui. De baixo. Ele vai vir na altura da cabeça da pessoa. Então é só a pessoa fazer isso aqui. É bem simples. Você pode tentar. Fingir. Estocar ali. E aí. A estocada passar por aqui. Por dentro. E acertar ela. Sim. Mas. Se você fizer isso. Se ela perceber a tempo. É isso daqui. Para a diversa estocada. É um movimento. Ridículo. E daí. Pum. Acerta seu cavalo. Seu cavalo cai. Se ele cair. Enquanto está em movimento. Você ainda sai. Rolando. Na melhor das hipóteses. Que se o seu pé prender. Ali no estribo. O cavalo vai. Te atropelar. Basicamente. Enquanto está caindo. Ele pode não cair. Pode. Mas aí ele vai fugir. Assustado. Com você em cima. O que. Também é bem ruim. Você pode acabar caindo no cavalo. Você pode conseguir se manter. Em cima dele. Mas você não vai ter controle. Sobre o animal. Porque ele vai estar muito assustado. Com medo. Porque ele foi ferido. E ele não entende. Exatamente. Por que que ele foi ferido. Quem feriu ele. Ele só sabe que ele está em perigo de vida. Então ele vai meter o pé. É o instinto do bicho. Então é relativamente fácil. Você lidar com alguém. Em cima do cavalo. Especialmente quando é uma pessoa. A não ser que essa pessoa esteja usando. Uma lança. No caso de uso da lança. A gente tem. Um mito muito grande. O mito da carga de cavalaria. Onde o cavaleiro vai. Cavalgando no seu cavalo com a lança. Apontando para o seu inimigo. E aí no momento de impacto. Bum. Acerta. De novo. Primeira coisa que você tem que pensar. Que você vai estar andando obriquamente na direção do seu inimigo. Então ele vai passar do seu lado. Aí você com a lança. Acerta ele. Só que o mais provável é que você vai estar atacando alguém a pé. Então a primeira coisa é que sua lança tem que estar para baixo. Terceira coisa. Você não vai querer. Cavalgar com a lança. Abaixada. Você cavalga com ela em pé. E quando seu inimigo está ficando bem próximo. No último momento. Você abaixa a lança. Pensa comigo. Qual golpe é mais fácil de desviar? Esse daqui. Eu chegando cada vez mais perto de você. Cada vez mais perto. Pum. Acertei você. Ou esse golpe daqui. Chegando cada vez mais perto. Chegando cada vez mais perto. Pum. Acertei você. A primeira opção. É muito mais fácil de desviar. Porque você já sabe. Em que ângulo a lança está vindo. Você já pode entrar em contato com ela. Porque se a lança já está abaixada. Basta você esperar. E quando a lança chegar. Você empurra ela com sua espada. Pronto. Agora. Se ela não está abaixada ainda. Então você tem que esperá-la chegar. E no momento exato. Bater com a sua espada nela. Para desviá-la do caminho. Porque se você só esperar com ela aqui. Você não vai conseguir aumentar o peso da lança. Porque a lança é pesada. Ainda mais uma lança de carga de cavalaria. Que é bem maior do que essa lança daqui. Essa lança daqui tem nem dois metros. Uma de cavalaria. Dependendo da época. Mas ela. Três metros no mínimo. Vai até quase cinco metros. Então. Bem maior do que isso daqui. Não ia caber nem nesse quarto. E assim ela se torna uma arma. Com muita força. Na hora que ela está caindo. Muita força. Porque tem muito torque. Uma arma gigante. Com todo o peso na punta. Vai ter muita força envolvida. Você não vai conseguir parar com uma espada. Pelo menos uma espada de uma mão. A não ser que você segure ela pela lâmina. E faça um negócio assim. Mas mesmo assim. Ele pode simplesmente. Abaixar um pouquinho antes. E pronto. Passou por baixo da sua espada. Mas mesmo depois de falar tudo isso. Que eu falei. Você percebe que tem uma coisa. A pessoa. Que eu falei. E eu mencionei aqui em questão. Estaria usando uma arma. Pior. Digamos assim. Que não é equivalente a sua. Se a pessoa embaixo. Estivesse usando uma lança também. Ela teria boas chances. Contra você. Porque. Ela sabe de onde você está vindo. Ela sabe. Por onde você vai passar. Ela sabe exatamente. A trajetória que o seu corpo vai fazer. Então. Ela pode simplesmente. Deixar a lança dela. Apontada para você. Que como eu disse antes. Ela. Tem mais alcance. Com uma arma do mesmo tamanho. Claro. Então. Se ela estiver usando. Uma arma. Maior do que a sua. Como um pique. Por exemplo. Que ficou muito famoso. Lá para o final do século XV. Século XVI. Já era. Sua carga de cavalaria. Vai perder. Porque. Ele tem mais alcance do que você. Porque. Ele. Consegue. Ele tem duas mãos. Ele pode simplesmente segurar. Com. Uma distância maior das mãos. Qual a maior distância que você segura. Mais controle. Você tem na arma. Então. Segurando aqui. Ele consegue. Ele é só. Deixar ele apontado para você. Ou para o seu cavalo. Inclusive. E pronto. Ele vai ter mais alcance. Tanto porque ele consegue lidar com uma arma maior. Porque ele tem as duas mãos. Quanto porque ele está a pé. E a pé você tem um alcance maior que quem está acima do cavalo. Mas aí você me pergunta. Poxa. Se lutar em cima de cavalo tem tanta desvantagem. Por que que os cavaleiros são considerados os maiores guerreiros. Cavaleiro é aquele que monta em cavalo. Vamos começar imaginando o seguinte. Imagina uma fileira gigantesca de pessoas. Vindo na sua direção. Agora imagina que essas pessoas tenham armadura. Ou seja. Você pode acertar ela. Ela pode realmente ali cair do cavalo. Mas ela vai estar relativamente bem. Então pessoas de armadura em cima de cavalo. E é o cavalo com armadura também. Especialmente na frente. Então imagina. 20 cavalos lado a lado. Bem pertinho um do outro. Basicamente é uma montanha de armadura. Você não vai conseguir acertar aquilo direito. Vindo para cima de você com lanças. E que você sabe. Você sabe que mesmo você estando de armadura. A porrada vai ser tão forte. Mas tão forte. Que as suas chances de morrer. São muito altas. Especialmente se você não tem uma armadura. Que nem aquela das pessoas montadas. Que é uma armadura muito mais forte. Muito mais resistente e pesada. Porque eles não precisam ficar andando para lá e para cá. Eles estão montados em cima do cavalo. Eles estão só ali. Só vão cavalgar. Pô. Acertou você. Coate não é cavalgando. Eles não precisam fazer tanto esforço físico quanto você. Então eles conseguem usar uma armadura muito mais grossa e pesada do que a sua. Mesmo assim não era tão pesada quanto as pessoas costumam achar. As pessoas conseguiam mesmo caindo do cavalo andar e lutar normalmente. Só que se fosse lutar por sei lá. Uma hora. Esse cara estaria exausto. Enquanto o outro estaria na armadura de se lutar a pé. Estaria se movendo sem problemas. E outra coisa. Armadura a cavalo. Ela é feita especificamente para você ficar nesta posição. E para você mover. Pouca coisa que você tem que mover aqui da lança ou da espada. Esse braço aqui não se move quase nada numa armadura de cavalo. Porque ele não tem que se mover. Ele tem que ficar parado aqui. Ele tem que mover um pouquinho a rédea para lá e para cá. Ele não precisa levantar aqui em cima da sua cabeça. Isso é esse braço que faz. Então esse braço aqui se move muito menos. Mas ele também está muito mais protegido. Enquanto que a pessoa a pé, ela realmente tem uma possibilidade de se movimentar muito grande por muito mais tempo. Claro, considerando as duas lutando a pé, gastando a mesma quantidade de energia. Mas ela também é muito mais vulnerável. Especialmente com essa porrada. Que essa daqui é a porrada mais forte que já existiu em combate corpo a corpo. Se você for pegar qualquer arma de pólvora, por exemplo, vai ter um impacto maior ainda. Mas claro, a gente está desconsiderando isso. Tem uma coisa que muita gente também não fala. Que é o combate montado, desarmado, sem armas. E ele existia. Tem alguns tratados. Por exemplo, do Fiore, que é o que eu estudo. Ele mostra algumas técnicas de combate desarmado montado. Alguns povos também seguravam a lança desse jeito quando montados. E assim acertavam as pessoas de baixo. Parece até que está pescando, meio que numa vibe de pescaria. Desse jeito. Mas usando a lança desse jeito, você não consegue usar uma lança tão grande quanto você conseguiria do outro jeito. E claro, você não transmite a força absurda que você transmitiria com uma carga de cavalaria pesada. E também imagina que nessa carga de cavalaria, você não ia ter só uma pessoa para você se preocupar. Eu posso te acertar. Mas o cavaleiro aqui do meu lado também pode te acertar. E esse cara aqui do meu outro lado também pode te acertar. E até mesmo aquele cara lá do lado dele pode te acertar. Porque a lança é gigante. Então se todo mundo mirar em você, não importa muito o que você fizer. Você vai morrer. Você consegue se defender de inúmeros golpes vindo da mesma direção. Mas golpes vindo de duas direções diferentes ao mesmo tempo. A não ser que você tenha duas armas, como um escudo e uma espada. Considerando o escudo e a arma nesse sentido. Ou até espada e espada. Duas armas. Você não vai conseguir se defender de ataques vindo em duas direções. Em três, meu amigo. Você não tem três braços. Então, mesmo que você tenha três armas, quatro armas, cinco armas. Que eu nem sei como é que você estaria segurando, né? Você não iria conseguir se defender. Esse é o perigo de uma carga de cavalaria. E a segunda coisa é que mesmo que você se defendesse. Você não tem pra onde se mover. O cavalo vai passar por cima de você. Porque na carga de cavalaria, realmente. A carga vai e atropela. Então. Tá, você conseguiu derrubar o cara do cavalo. Você atacou ele. Ele caiu do cavalo. E aí? O cavalo vai passar por cima de você. E por isso a carga de cavalaria era tão eficaz na Europa. Já um duelo, um cavaleiro montado contra um cavaleiro a pé, não é a mesma situação. Como eu já falei antes, tem um vídeo aqui no card, desse lado, sei lá. Em algum desses lados aqui, tá aparecendo um vídeo no card. E ele fala sobre a diferença de guerra e duelo, né? Porque tem uma diferença enorme. Então, eu falei sobre os cavalos. Eu falei sobre as espadas, massas, martelos, enfim. Falei sobre as lanças. Falei sobre a situação em um duelo, tanto com lança quanto espada. Falei sobre a situação em guerra, que aí geralmente é com lança. E eu acho que foi tudo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. Dá um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreva nesse canal pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando aqui com o meu alazão. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.